A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô, vem com muito bom humor, bem na hora. Vem pra cá. Em seguida, fique bem informado, o que a notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Tem muito mais pra você. Os assuntos do momento com a vida que lhe zola no sofá mais famoso do interior. SBT em você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite. Cada noite. Os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo pra ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa.